Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Mas é que hoje sou moleque maluqueiro, as mina puxa o cabelo, pra ver quem vai subir na garu Pedi São Paulo, parte pro Rio de Janeiro, orgulho de brasileiro, mas nas férias tô em Acapô Que de quebrada em quebrada explodiu, quem disse não viu mentiu, daqueles que era passe abriu Desde pequeno moleque batalhador, hoje aqueles que humilhou, tá querendo vir caçar assunto Eu não me assusto, pois tá desse jeito o mundo, quem pode mais chora, menos no sorriso eu não me iludo Se fecha a pica, então escuta bem o papo, não vem pensar que tá fácil, mas não tá pra papagaio Cuidado, comecei cedo, batalhei pelo espaço, se Deus tem abençoado, pode pá né, por acaso, embaço Mas é que hoje sou moleque maluqueiro, as mina puxa o cabelo, pra ver quem vai subir na garu Pedi São Paulo, parte pro Rio de Janeiro, orgulho de brasileiro, nas férias tô em Acapô Mas é que hoje sou moleque maluqueiro, as mina puxa o cabelo, pra ver quem vai subir na garu Pedi São Paulo, parte pro Rio de Janeiro, orgulho de brasileiro, nas férias tô em Acapô E de quebrada e quebrada explodiu, quem disse não viu, mentiu E aqueles que era passe abriu, desde pequeno moleque batalhador Hoje aqueles que humilhou, tão querendo vir caçar assunto Eu não me assusto, pois tá desse jeito o mundo, quem pode mais chora, menos no sorriso eu não me iludo Se fecha a bica então, escuta bem o papo, nem vem pensar que tá fácil, mas não tá pra papagaio Cuidado, comecei cedo, batalhei pelo espaço, se Deus tem abençoado, pode pá né, por acaso eu embaço Mas é que hoje sou moleque maluqueiro, as mina puxa o cabelo, pra ver quem vai subir na garu Pedi São Paulo, parte pro Rio de Janeiro, orgulho de brasileiro, mas nas férias tô em Acapô Mas é que hoje sou moleque maluqueiro, as mina puxa o cabelo, pra ver quem vai subir na garu Pedi São Paulo, parte pro Rio de Janeiro, orgulho de brasileiro, mas nas férias tô em Acapô Que de quebrada em quebrada explodiu, quem disse não viu mentiu, daqueles que era passe abriu Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Raça, raça, sessizica, funk.net, que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque